Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, bora hoje de Sumiri ou Sumiri. Isso é porque é um jogo japonês, tá gente? Se trata de um nome próprio, de uma pessoa. A gente não traduz muito e, meu, japonês não... é lá grandes coisas pra não falar nulo, tá? Galera, esse jogo é bem rico em história, o foco dele é mesmo a história, a narrativa. Então, vou pedir pra todos prestarem muita atenção aqui, porque ele pode sim demonstrar várias camadas que talvez seja importante a gente reparar. Beleza? Jogo bem tranquilinho, só pra apresentar pra vocês aqui mesmo. Tá bem baratinho na Steam, tá? Eu joguei só pra ver como é que tá, mas devo zerar aqui. E não devo trazer gameplay completo aqui no canal, a menos que a galera aí venha em bando e fala Vamos continuar, titio. Pode continuar, que aí eu continuo, tá? Mas, no geral, o pessoal aqui tá mais pelos jogos adultos, então eu não acho que vai ter muito engajamento. Mas, bora aproveitar aqui um pouquinho. Eu vou de New Game aqui. E bora. Eu vou de New Game aqui. Esse sonho de novo, mas dessa vez eu escutei sussurros no meu ouvido. Minha avó tá tentando me falar alguma coisa. Talvez eu precise ouvir. Beleza. Já estamos aqui comandando. Ele é um jogo em 2D e meio, tá gente? Ele tem ali o 2D, mas ele também tem uma pequena parte em 3D ali da movimentação. Vem. 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 a mamãe deixa isso aberto pronto, sem mais som de água aqui uma espécie de altar da avó isso é bem comum no Japão vovó, desculpe eu aborrecer você eu espero que você possa me ouvir no outro mundo desde que meu pai nos deixou mamãe só fica dormindo toda manhã ela parece realmente triste eu limpo todo dia eu faço meu dever de casa eu faço tudo que eu posso mas eu me sinto tão sozinha eu penso eu acho que você queria me falar alguma coisa é é talvez as coisas possam ficar boas de novo por favor me ajude é é cara é é bem triste melhor ver o que que aconteceu o que que é aqui é a mesma interação tadinha da menina dá uma dó por favor é a Sumire tá gente o nome dela é é é é é é é é ali uma semente chegou até ela ela ficou preocupada se a mãe não acordou ela pegou ela pegou a semente falou que a avó dela contava uma antiga lenda que se ela plantasse é uma semente é no coração do verão da da primavera se não me engano desejos poderiam se realizar com a planta e os sonhos irão irão crescer é parece que veio aqui ó da janela aqui tem uma imagenzinha até bacana da luz da iluminação chegando na janela beleza onde é que planta aqui ah aqui tem um vazinho aqui um vazinho tem uma tesourinha ali uma pazinha e um borrifador de água parece que é um bom lugar pra você eu estou cansada boa noite amiguinho eu espero que apesar de tudo sua vida seja mais bonita que a minha amiguinha oh coitada cara é uma criança né gente não dá pra gente exigir muita maldade dela maturidade né talvez maturidade né talvez olá não há por que você tá me mandando calar minha mãe tá dormindo não de onde é que você veio de onde é que você veio de onde é que você veio eu vim da semente e a semente veio de um lugar mágico você tá preocupada não tá sim acho que eu vou voltar pro meu quarto eu não quero nem papo tadinha não não você não pode me deixar aqui eu só tenho uma uma o que uma um dia um dia de vida ou aí já começa a trama é tudo que eu tenho pra viver uma bela vida com no mundo humano o que que você quer dizer quando o sol se pôr no céu eu vou retornar pro meu lugar do lugar pro lugar de onde eu vim exatamente ao pôr do sol então você tem que me ajudar mas por quê nossa sumire também tá é porque no mundo é o mundo humano é uma coisa que eu nunca experimentei antes bem eu sou humana sim eu vou voltar a dormir essa é minha experiência humana se você tivesse um dia de vida como você gostaria de passar eu eu ficaria aqui minha mãe precisa de mim nossa ela tá bem pra baixo mesmo mas eu preciso de você também nós temos que ir juntos lá fora não não eu não quero fazer isso você pode não eu não posso você quer não eu não quero você vai não eu não vou esse é o espírito esse é o espírito hã? por favor não me deixe aqui só não não simplesmente me deixe aqui dentro pra morrer eu não sei eu não sei e se eu pudesse fazer você ver a sua vovó de novo? sabe que ela tá tentando falar com você sério? você pode fazer isso? me corte me corte? a gente desculpa se eu traduzi alguma coisa errada tá gente me corte me mostre um incrível dia e eu acho que eu posso ajudar cortar a flor? não morre não? eu não tô pronta vou cortar vai tem uma tesoura ali ouch você fez como combinado o dia está esperando e a vida nunca será a mesma vamos lá espera eu preciso do meu livro de anotações e da minha mochila seja rápida e me conte lá fora e não esqueça de falar com sua mãe que você a ama o que tá acontecendo comigo? ela tá com a cara de mórbida de descrente sabe? sem esperança esse canto aqui da casa eu não vi não ele prometeu ligar todo dia no almoço mas ele nunca ligou tá falando do pai dela abandonou tem algum dinheiro aqui mas eu não peguei nenhum ainda cara até a trilha sonora é muito boa mas a trilha sonora é bem triste também mãe acorde por que você não me ajuda? sumire mas eu vejo você no almoço não se preocupe eu amo você é fizemos o que a plantinha mandou não pode falar mais não dá outra interação opa aqui tem um lugarzinho aqui ó é um banheiro? parece que sim parece que é uma uma casa de banho no Japão geralmente tem um um quartinho bem pequeno para o sanitário e um quartinho um pouco maior para banho geralmente não é junto não igual aqui no Brasil é tudo junto em todo lugar acho que é tudo junto só no Japão que eles tem isso mas também com aquelas privadas caras também tecnológicas e meu pai deixou alguns papéis aqui mas não é nada demais ele deixou minha caixa de tesouro aqui também espera tem uma anotação aqui da minha avó eu não lembro de ter visto isso aqui diz minha querida sumire aqui tem uma moedinha para você você pode comprar qualquer coisa que você quiser mas o meu verdadeiro presente é pedir para você uma coisa especial um favor especial para para a stationery lady gente não tem tradução isso eu acho que é uma lady que chama stationery stationery a vovó está pedindo para a gente fazer um favor para ela ela é minha amiga e se você ajudar ela e isso vai fazer ela muito feliz ó ganhamos uma moedinha aqui como é que eu olho minha moedinha como é que eu olho o item não sei aqui tem um porquinho a gente vai ter que juntar uma graninha então parece meu porquinho meu banco porquinho é o cofrinho né as vezes ele pode ficar cheio quem sabe eu cortei algumas flores do jardim do quintal é para para vigiar meus livros mas talvez as flores não sejam bons vigias como eu pensava o tempo todo a essa florzinha aqui esse vasinho aqui ó é florzinha fica vivo o máximo que você puder aqui mochila eu nunca eu nunca vou em algum lugar algum sem a minha mochila e meu livro de anotações eu não posso ver a vovó de novo talvez eu possa consertar minha família também ah se eu puder ver minha avó de novo talvez eu possa consertar minha família também e talvez meu pai volte para casa de novo o caramba cara é de partir o coração mesmo eu já vi aqui eu corro eu corro agarrou ali aqui eu já vi aqui eu já vi e aqui opa a minha mãe não faz compra há dias ainda tem um bolo é um bolo púrpura aqui do resto do meu aniversário eu vou levar um pedacinho caso eu fique com fome beleza pegamos um bolinho ali que que tem aqui é agora não tinha interação antes agora tem algumas talhas da vovó que ela guardou por muito tempo aqui 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 tem um espelho de mão ela ficava se observando toda manhã ela costumava me alertar que o rosto que você mostra para o mundo é a pessoa que você se torna o que realmente ela queria dizer é porque você está com a carinha bem triste tá talvez seja uma forma da que a sua avó é é te pedir para sorrir mais tá falando que não sabe se vai dar certo mas que ela vai encontrar com aquela florzinha lá fora dá certo no caso de tentar conversar aqui ó tem interação aqui que não tinha antes o to to conoma a a vovó sempre gostava de colocar flores frescas aqui não deixava ninguém pisar aqui é um lugar especial então a vovó dela que fazia essa decoração de flores colhia as flores e deixava aqui talvez seja um reflexo dela pela avó dela gostar muito de jardinagem de flores ela também ficar imaginando isso que isso aqui meu pai amava fotos essa da lua de mel antes de eu nascer eu acho que era era o melhores tempos ô não fala assim menina ela tá ela tá aparentemente deprimida mesmo cara entende opa um violão aqui eu espero que as músicas não tenham direitos autorais porque a música é tão boa aqui que é isso a calçou sapatinho que bonitinha aí vamos opa a flor a flor perguntou para ela você vai lá fora com essa com essa flor que você acabou de de conhecer aí assumir e falou eu acho essa flor falou comigo acho que eu tô ficando maluca ah ela tira o sapatinho de novo que bonitinho cara não mas eu tenho que sair aqui deixa eu ver se tem mais interação você não se preocupa comigo ah porque ela é uma uma flor que tá num vaso dentro de casa e não pega sol não se preocupe comigo é eu fiquei com dó daquela flor ali olá tá frio aqui eu quero voltar mas olha o céu hum é é é isso é esse é o sentimento da vida é bonito sim e nós iremos viver toda nossa nossos dias embaixo desse céu e agora que que nós vamos fazer primeiro eu quero saber que que minha avó tava querendo me falar e eu penso que se eu souber a minha vida pode se pode ficar boa de novo em algum lugar especial que vocês duas costumavam ficar ficar por aí ficar juntos por aí sim the wisteria tree é uma árvore wisteria não tem também tradução pra gente nome próprio isso é onde eu via elas nos vi ela nos sonhos mas é bem longe daqui nós temos que ir através do rice field eu não sei que que é isso não através dos campos nós temos que ir através dos campos e atravessar as corredeiras alguma coisa assim então você sabe o que fazer hum deixa eu escrever isso escrever eu escrevo tudo pra anotar enter então onde nós vamos hoje aqui ah tá ela anota as missões aqui pra gente lembrar beleza é uma boa estátua o jogo parece ser bem simples não vai ter muita coisa complicada não o foco mesmo é a narrativa beleza vamos para o wisteria tree e agora como é que eu saio daqui beleza beleza ok diga tchau pro gato que gato eu não tenho gato tá pronta eu acho que sim então bora eu sou seu amigo eu sou seu amigo e eu farei tudo pra proteger você beleza beleza deixa eu só dar uma olhada aqui nesse menu aqui bolinho olha a música como é que mudou que bacana como é que eu mexo aqui como é que eu mexo aqui ah tem um mapinha aqui a gente tá em casa aí ó parece que o jogo não é muito grande parece que aqui deve ser todo o mapa dos lugares que a gente vai o que que eu tenho que fazer ué não notei não ah tá aqui deve ser missão principal aqui deve ser alguma secundária pacote aqui na mochila bolinho nós temos uma moeda achei que tinha mais tá deixa eu dar uma vasculhada aqui opa florzinha aqui tulipa multicoloridos você gosta? ah não seja ciumenta eu não sou eu posso voar e falar talvez até demais então que tipo de flores cresce no seu rosto? eu não sei tulips ah entendi é porque a gente é tulips tulips né dois lips traduzindo significa dois lábios né que cresce no nosso osso só que falando rápido tulips é tem o mesmo significado pronuncia igual mas também pode significar tulipa então ela fez um trocadilho aqui aí ó tulips pegou? é peguei é uma piadinha engraçada eu eu gosto muito desses jogos ricos em história com a narrativa mais profunda mas eu tenho muito medo do que pode acontecer com os personagens porque geralmente pode ser trágico também é toalhas limpas pode ser útil então pega opa pegamos 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 uma toalha não sei para que serve mas está aqui e aí o que que tem aqui né é ela está falando acredito que a mamãe lavou é ficou lavando roupa até tão tarde isso me faz cicatriz aí a plantinha falou ela está fazendo o melhor 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 que pode beleza falo de novo da alissa a vida é mais do que lista não para mim então bora correr e nos divertir a planta ela é a florzinha bem otimista e a sumira bem é tá bem negativa né até pelo estado de vida dela né um velho jarro meu pai costumava sentar aqui e ficar e ficar e ficar e ficar me olhando catar vagalumes isso mas isso foi antes lá leva ele beleza pegamos um pote eu não faço a mínima ideia para que serve essas coisas um jarro perfeito para mel toalha sem primos eu não sei para que serve esses itens gente mas provavelmente a gente vai ser útil para alguma coisa uma uma manhã meu pai se foi e nunca mais voltou ele queria ir para a cidade mas nós nunca fomos até lá porque não é muito longe para um dia um dia tudo que nós temos é a plantinha vai morrer já só aí já deixa opa deu uma interação aí hein duas moedinhas beleza estamos ficando ricos tá vamos para cá tentar fazer uma interação aqui gente ah o gato está ali ó é ele só olhar aqui para cá antes de ir no gato e aí gato você realmente pode falar eu falo olá todo dia para você ah desculpa o que você está fazendo fora tão cedo ah eu vou ver a minha avó em Wisteria Tree eu conhecia sua avó ela costumava me dar petiscos com pedaços de peixe de manhã eu sinto falta tanta falta dela as vezes eu só quero esquecer que eu conheci ela ô gatinho não fala isso não ela já está triste ô você acha que está ok esquecer alguém que você ama não não nós temos que lembrar não eu acho que nós temos que lembrar da de quanto ela significava apesar da dor então tudo é isso que eu faço então eu não tenho nenhum petisco de que? de peixe ah talvez você possa me trazer uma flor que que você quer com isso? eu te dou alguma coisa se você e você vai ver mas eu só quero mas é só uma flor uma flor que parece com um sino ah o gatinho fofo tá tá falastrão hoje muitas criaturas conheceram sua avó bem o gato quer uma flor que parece com um sino é melhor escrever isso pra não esquecer opa beleza ah o gato disse que ele vai me dar alguma coisa se eu encontrar pra ele uma flor com formato de sino onde é que fica isso aqui? não é a missão principal aqui é a missão secundária mesmo lá no quarto tinha uma flor aqui também tinha parece com sino? hum parece com sino dormindo parece mais com uma taça? é não parece muito com sino continue procurando não é isso não tem planta pra lá aqui você é? não parece nada com sino ó tirou o sapatinho de novo onde é que tinha planta? pra cá aqui não tem nada aqui tinha um vasinho mesma coisa que a avó dela arruma aqui hum onde? no nosso quarto tinha você é um sino? não tá deve tá lá pra fora cara cara ela calçando esse sapatinho é muito bonitinho vamos olhar pra cá opa é é ela falou é ela falou que esse daqui é uma chuva artificial né o regador ela podia falar os humanos acham que pode fazer tudo às vezes é melhor só deixar acontecer só chover né só deixar chover aí a Sumiri falou pra ele se eu simplesmente deixasse as coisas acontecer você nem estaria aqui porque ela plantou né essa florzinha e ela oh tuchê né é aqui era costumava ter mais flores quando a avó dela tava viva opa ali ali tá brilhando essa aqui ó uma flor que parece um sino perfeito pro gato pegamos bora entregar pra ele aí ela falou assim é ela falou que a parecia ela não consegue cuidar sozinha parecia tão fácil pra avó dela mas ela vai tentar cuidar aprender né e aí incrível riscou uma missãozinha ali beleza o jogo parece ter é ser bem fácil bem simples o foco mesmo como eu disse é a história é ele me deu ali parece que tipo um sininho uma coleira com sininho falou como é que isso vai me ajudar pode te ajudar a espantar os pássaros por que eu precisaria espantar os pássaros ah você vai ver e por que você me fez esse favor aqui tá uma corjetinha de moeda isso pode ser bem útil obrigado gato estamos prontos let's go salvou aqui o jogo bom galera é isso aí já estamos chegando aí a 40 minutos era mais pra apresentar pra vocês eu não pretendo geralmente aqui no canal pessoal não tem muita procura por esse tipo de jogo narrativo tá mas se o pessoal gostar e tiver um engajamento eu volto aqui a gente continua a história se não eu vou jogar sozinho mesmo e aproveitar bastante o jogo fica a recomendação aí pra vocês que gostaram mas é isso e valeu